É a primavera 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 Na-na-na-na Nós somos um foguete no imprimir Maritarei na zona primavera Na-na-na-na-na Se você não tem o prigioniere Se você não tem o prigioniere Com o foguete no cabelo Com o foguete no cabelo Se respiramos com os amores Assegando que seja primavera Assegando que seja primavera Deziveram Agora vou a portar in macchina Quais se rimango là? Obrigado.